O meu Deus O meu Deus O meu Deus O meu Deus Tô precisando de alguém pra conversar Que saiba me escutar Que pare pra me ouvir Que possa me entender Tô precisando de alguém pra eu chorar Falar da minha dor Dizer que meu amor Só me fez sofrer Dizer que meu amor Só me fez sofrer Ficou pra trás do que eu queria Meu amor Minha alegria Parece que tudo acabou Eu já nem sei mais o que faço Não sou dono Não sou dono dos meus passos Já nem sei pra onde vou Tô precisando de alguém pra conversar Que saiba me escutar Que pare pra me ouvir Que possa me entender Que possa me entender Eu chorar Falar da minha dor Dizer que meu amor Só me fez sofrer Dizer que meu amor Dizer que meu amor Só me fez sofrer E até a próxima